Ó, deixa eu agradecer aqui o John Cobb, mandou o 5x, falou, boa noite, iniciou na madrugada de oração em favor do lançamento de GTA, de GTA 6, falou de GTA 5, mas acho que é o 6 que tá querendo. A minha esperança não está morta, temos aqui também o... Galera, não desiste, né? Não, o JFC mandou o 5x, falou, salve, David, David, o que você achou da lista absolutamente ridícula de jogos clássicos disponível na Playstation Plus Deluxe? A gente vai começar a falar disso agora. Vou falar que o Macio falou, vou fazer um RPG de mesa imediatamente, só que esses pokémons serão irados, pô, serão irados tão pokémon desses, né? Ah, você pensou? É. Então, olha só, vamos lá. Essa semana lançou a nova Playstation Plus, Playstation Plus que é a resposta da Sony ao Game Pass, né? Aparentemente. Onde a Sony anunciou que ia ter jogos de Playstation 1, 2, Playstation 3 seria por streaming e Playstation 4 e Playstation 5, teriam todos esses jogos, tá? E aí lançou essa semana o serviço, tá com o preço adequado pro que se espera, né? E a gente vai dar uma olhada nos jogos. Eu vou já entrar aqui no que o... Não, a gente tem que mostrar pra galera entender. Então, abre pra mim o... Não, não, então, mas aí não estão os jogos. Abre no meu canal, Gameplay RJ, tem um vídeo onde eu... Desses dias aí que eu... Que também é a sua Playstation Plus, que eu mostrei todos os jogos de Playstation Plus, a gente dá uma olhada aqui, a gente passa aqui e olha aqui, tá? O Luiz Felipe falou, eu mandei lá pro cara falando que eu faria o jogo desses pokémon. A minha dona Valéria tá aqui no chat, falou, que lindo casal mais fofo e antenado na internet, salve o Thaís. Beijo, sogrinha. O Costa dos Imundos falou, Bilu é overpower. Nossa, gente. Deve ser mesmo. Busque o conhecimento. Busque conhecimento, né? O Marco Santos falou, esse cara é um gênio, muito talentoso com esses designs. O Lucas Vilar falou, o problema é que a Playstation e seu catálogo duplicou os jogos para aumentar em números e mencionar o número de jogos disponível em seu catálogo. É porque tem muitos jogos que já estavam disponíveis, né? Mas tá, é isso aí. Vamos dar uma olhada então nos jogos clássicos primeiro? Vai passando aí que vai ter uma hora que vai aparecer só os jogos clássicos. Ah, você pegou o essencial? Eu peguei o Deluxe, que é o maior de todos, né? Avança mais, que isso aqui são todos, eu quero ver os clássicos. Ah, você tava mostrando os jogos. Tá todos os jogos aqui, a gente vai olhar, mas é... Tem bastante jogo. Tem bastante jogo. Só que os clássicos é no final, é isso. Os clássicos mais pra frente aí que eu vou filtrar ele só pros clássicos. Slime Rancher, que você gosta? Adoro. Aí eu vou... Aí ó, PSP, Playstation 2. Aí dá uma pausa aí. Ó. Tá. 5, 10, 15, dá o play aí. 5, 10, 15. Deixa descer. 20. 20. 20, 5, 30, 36 jogos. É. A gente tá falando de um catálogo de mais de 10 mil jogos, certo? E os jogos que tem aí, dá uma pausa aí pra parar. Assim. Ok, né? É pra encher a linguiça, parece, só, né? Parece que é só pra falar que tem jogo clássico aí, porque... Eu diria que nenhum desses eu quero jogar. Não, pois é. Assim, cadê os Final Fantasy todos? Pois é. Né? É. Os Resident Evil, tem um Resident Evil só aí. Directors Cut. Eu nem sabia que existia isso. Os jogos de luta, que foram históricos na era do Playstation 1. Ó, Star Wars Racer. Mas é o Revenge. Eu não conheço isso. É ruim esse joguinho. Ó, The World é bom. É. Aí tem até aqui em 2. O mais de 4 que é o 3. E os caras não botam. Sabe? Foram os ícones, né? Porque não tem o Spyro. O que que é? Hot Shorts, Golf. Pois é. É, não tem Spyro. Não tem Crash. Nosso Spyro. Medieval. Nosso Spyro tinha que ter. Então. Tinha que ter muito jogo que tá assim. Ué. E os Crashs? Eu quero que eu vou até que te visem. Agora o Microsoft, eu não sei se vai... Mas, porra. Eles deviam ter arrumado, né? É um clássico. Eles deviam ter arrumado. PSP, Playstation 1 e 2. É. Só 36 jogos de 3 consoles. Pois é. Pelo amor de Deus. Pois é. Verdade. Então assim, realmente, em jogos clássicos, muito fraco. Muito fraco. Mas assim, o Game Pass tem? Oi? O Game Pass tem jogos clássicos? Tem. O Game Pass para no Xbox One. O Xbox primeiro. Isso. O Xbox. Então para ali. O Playstation já tem mais tempo, né? E tem muitos jogos clássicos. Cadê? Os Parasite Avenue estão aí. Trigger, Chrono Cross. Os Parasite. O War era antigo. Sabe? Inclusive, o Portal 1 saiu no Xbox. Lembra? Sim. Que tinha a Orange Box. A primeira vez que eu joguei foi no... Half-Life, Portal e Team Fortress. Sim. E também tem aqueles... Como é que fala? O Bridge Constructor? Acho que tem do Portal também. Ah, do Portal também tem. Não, mas volta lá. Vamos então dar uma olhada agora. Não. Porque o que acontece? Se você olhar só esse cartão e falar, cara, não vou pagar nem 10 centavos nisso aí. Pelo amor de Deus. Mas tem os jogos mais atuais. E aí, realmente, tem uma lista bem mais pesada. Volta no começo do vídeo. Bem mais robusta. Volta aí para a gente. Ó, o Worms Armageddon é muito bom. É. Aí, aí... Achou um, Phoenix. Hã? Achou um. Acho que dá pra voltar mais, não? Ah, não. Aqui, letra A. É isso aí. Pode usar o... Dá o play. Abzu. É, o Abzu é um jogo legal, mas aqui tem a ordem alfabética. Cara, é muito jogo mesmo. É, é bastante jogo, realmente, né? Mas tem muitos, a gente nunca vai jogar, né? Sim, tem um monte que... Ah, Assassin's Creed Valhalla. Esse é um jogo do final do ano passado. E é muito bom. Jogo novo. É. Não tem Game Pass. É, né? Tem o Origins agora, mas esse aí não tem. Não tem. É, o Balanderland, esse é ruim. Ó, o Batman. Batman. Arkham Knight. Arkham Knight Beyond Two Souls, que é muito bom. Bioshock Infinity 2, muito bom. É, lembrando que é a questão de graça no PC na época, né? Bloodborne. Battlefield 1. É, Bloodborne. Borderlands. Essa aqui é legal. Bloodstained, também, né? Esse jogo é maneiro, Brothers. Nossa, tem o Bubsy. 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 Nossa, gente. Code Black Ops 3. Esse Call of Cthulhu. Celeste. Ó, o Control. Control. City Skyline. O Crash novo, né? Aí tem os jogos clássicos. O Dark Souls. O Dark Souls 3, é muito legal. É, o Dark Souls 3. 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 Dead Cells é muito bom também. Claro que vai ter vários jogos índios. Tem o Death Stranding. É. Os dois, né? A edição do... Demon's Souls, tá aí também. Demon's Souls 2. Detroit. Detroit. Esse Demon's Souls dá pra jogar no Play 4, não, né? Não, acho que esse é o remake. É só o Play 5, né? É. É Fallout 4, que vai ser bom. Tem Far Cry, vários Far Cry, né? Fallout 4 é bom. O 76 também. Final Fantasy, né? Ah, tá. Os Final Fantasy são aí. Não, mas são os Final Fantasy e as versões, né? Novas. As versões novas, né? 10, 2. Aí tem o 15 também. 10, 2. Frost Punk. Famoso. O Forerunner. Ninguém joga. É, ninguém joga, mas tá aí também, né? Esse Girls' Runner é um jogo bem legal. O Guard of War 3 trimestre, o Guard of War de 2016. Mas o 1, o 2 não tem. 18, né? Olha, o Dragon Keeper. O Dragon Keeper. Guardiões da Galáxia é recente também. Também tá no Game Pass, é claro. Olha, o Havish Moon. Havish Moon, Heavy Rain. Ai, Heavy Rain, gente. Tem o Hollow Knight, que é bom pra cacete. O Horizon. É. É o Horizon, né? Nossa, tem o I Am Bread. I Am Bread. Ele quer o I Am Bread. Em Justice 2, bom pra cacete. Em Justice 2, você não jogou ainda. Já viu o I Am Fish? É, o... Que é outro jogo do... Aí tem o Jack and Dexter aí e tal. Injustice é bom também. Ó, Killzone, Shadow Fall é legal. Tem muito jogo, né? Tem, tem de todos os bons. Kingdom Come. Eu amo esse jogo muito. E o Kingdom Come também é bom. LittleBigPlanet 3, eles botaram... Legendary Fishing. Tem os Lego... Legendary Fishing. Little Nightmares. Little Nightmares é muito bom. Nossa, louco-roco. LittleBigPlanet só tem um? Máfia, os três, hein? O 1, 2 e o 3, eles definitivamente... Spider-Man. Homem-Aranha e o Miles Morales, né? Ah, bem legal. Esse Man-Eater é bem legal também, divertido, pra brincar. Ó, o Mortal 11 e o 10, né? Mortal Kombat, certo. My Friend, Pietro. My Friend, Pedro. É, esse jogador... NBA 2K. Overcooked. Overcooked. Outer Wilds. Tá bom. Muito, muito bom. Ó, o Spawn Ranger aí. Nossa. Tem o Golf 2K21 aí, ó. Payday. O Ghost of Tsushima, né? Prey também. Obrigada. Opa, chegou a brincadeira aí pra nós. Red Dead 2. Red Dead 2 tá aqui, pô. Esse Red Dead 2 tá aqui, pô. Esse Red Dead 2 é o antigo, né? É. Aí, Resident Evil. Resident Evil, né? O remake do 1 e o 7. Returnal, que também é recente, que é muito bom, né? Nossa. Shadow of the Colossus, né? Deve ser o remake, eu imagino. Soul Calibur 6, legal. Ó, os dois de Soft Park, que são pra pra cacete. Tá? É, e você ficou um tempo, mano. É, que eu adoro. Esse jogo aqui é muito engraçado. É, o Teraway é muito maneiro também. Obrigado aí, Rafa. Obrigado, Rafa. Tem o Terraria também, tem o Teraway e Terraria. Nossa, esse Telling Lies eu comecei e não terminei. Last of Us, né? O Remastered e o DLC estão aí disponíveis. Last of Us. O The Thrones é online. O Man of Medan também tá aí. O Man of Medan tá aí. The Long Dark é um bom jogo. Nossa, This War of My... Gente, esse jogo é muito deprindo. This War of My é legal, né? Ah, legal, gente. Tem bastante coisa. Nossa, Valid Harker também é outro que prepara o lenço. Pois é. Então, galera, é o seguinte. Eu queria saber primeiro o que vocês acharam aí. E é assim, eu vi muita gente falando assim, Ah, mas tudo isso aí tem no Game Pass. Exato, cara. Mas e quem não tem Xbox? O cara que só tem o Playstation. É. A gente tem que levar em consideração que aqui no Brasil, às vezes você rala pra pegar um console da geração passada. Exato. Então, realmente, assim, é um grande avanço. Eu acho super positivo que a Sony tenha finalmente trazido esse serviço pra bater aí com o Game Pass. Porque, assim, eu sempre fui uma grande defensora do Game Pass. Principalmente a gente aqui no Brasil, que o jogo tá custando aí 400 reais. Você assina o Game Pass, você tem uma biblioteca insana de jogos pra você aproveitar. Que bom que a Sony agora tá trazendo um catálogo bom também. O ponto é que quanto mais competição, melhor. Sim. Então, se tem o Game Pass, e o Game Pass a gente sabe que é muito bom, faz um competidor pra ele que ele vai ser melhor ainda, né? A tendência é a Microsoft sempre melhorar. E, assim, o interessante da gente ver, a questão da concurrença, é assim, quando o Game Pass veio e a Sony foi contestar disso, ela falou que ela nunca ia fazer algo simbolar. Ela adora essas coisas, né? Mas não tem como, né? Não tem como, não tem como.